Mais um dia repleto de oportunidades, bora! Bom dia, constelação, tô aqui preparando. E aí, minha coenzima, mas olha o que de repente essa empresa fez. É de assustar, tá? Tudo que é ativador mitocondrial tá aqui. Os maiores ativadores da mitocôndria estão aqui. Coenzima Q10 com vitaminas do complexo B. Derribose, o açúcar que nutre a mitocôndria. Creatina, um gigantesco ativador mitocondrial. E uma mistura de um magnésio incrível. Olha esse magnésio, o que ficou incrível. Aqui tem quatro tipos de magnésio, além de cúrcuma, acetilcisteína, L-carnitina e colina e fosfatidiocerina. Então, ele também tem uma atividade neurológica muito grande, por isso chama Brain Mag. Fosfatidiocerina para a memória, colina para o cérebro, treonina. A L-treonina aqui presente, esse aminoácido da L-treonina, ele adere ao magnésio e faz o magnésio atravessar a barreira hemato-cerebral. Então, ele chega no cérebro também, esse magnésio rápido. E aí tem magnésio. Taurato de magnésio. Tem um blend de magnésio que tem o malato de magnésio, Taurato de magnésio. O citrato de magnésio, que é excelente para o intestino. Aqui o Dr. Juguinho falou, Dr. Polidestrose é fibra, não fala em bobagem. Cúrcuma longa, olha aqui os anti-inflamatórios. Fosfatidiocerina. E o tocoferol, muito bacana. Com estévia. Cara, esse magnésio é, sem dúvida nenhuma, o melhor magnésio hoje no mercado. Porque além do blend de quatro magnésios, ainda tem todos os ativadores cerebrais. Pronto. Toma itocôndra, agora está feita. Viu que interessante o comentário dessa seguidora? Lá em julho, ou junho, não lembro. Doutor, eu preciso emagrecer 10 quilos. Eu não tinha visto essa mensagem. Encontrei ontem. Estou tão feliz, eu estou te acompanhando, já perdi 6 quilos. Eu adoro tudo isso. Adoro ter a companhia de vocês. Adoro essa interação. E fico muito feliz que vocês possam ser impactados. Todos vocês. Não só os pacientes que me procuram e que disponibilizam dinheiro para estar lá. Aquilo, apesar de ser um grande... É o meu negócio, é o negócio da minha vida. Não atende completamente o meu propósito de vida, que é melhorar a vida das pessoas e a sociedade, despertando para uma consciência especialmente alimentar. Mesmo porque na era moderna, os nossos adoecimentos são de ordem emocional e alimentar. E aqui, dando dica todo dia, vendo que muitos de vocês que não podem ir no instituto, estão absorvendo e adquirindo saúde, O privilegiado aqui sou eu. Sou eu a pessoa que agradece. Sou eu quem agradece ao carinho, à confiança. E por vocês exerço muita gratidão. A minha vida não seria a mesma sem todos vocês fazendo parte da constelação. Esse é um outro momento que eu adoro e espero, porque todo mundo chega nele. Por conta dos meus discursos disruptivos, contra o establishment, contra tudo aquilo que vocês sempre ouviram, sobre gordura, sobre colesterol, sobre alimentação, eu crio muita animosidade. Da mesma maneira que muitos de vocês me recebem com o coração aberto, outros de coração fechado, com pedras na mão, me atacam, me agridem. Lá atrás, em uma época, eu sofria, porque eu não entendia, que nunca era sobre mim, né? Mas era sobre a própria dificuldade que as pessoas tinham do entendimento. Então, quando alguém te critica muito, essa pessoa fala muito mais dela do que de você. E quando eu entendi que, na época, lá atrás, quando me ofendia, não me ofendia porque ninguém me conhece, nada daquilo que eles diziam na verdade, então eles ofendiam o meu ego, era o meu ego. Então, à medida que eu entendi e desenflei meu ego, nunca mais ofensa nenhuma me ofendeu. Nada, nada mais. E aí, esse rapaz, depois reconhece que, depois de muito tempo, ele me compreende melhor e que hoje me admira e me segue. É mais uma... é mais um... não, pode achar aí, por exemplo. É o meu propósito esse, esse é o meu propósito. Impactar e mudar a vida de vocês, no melhor sentido possível. Mas, aproveitando, os haters me tornaram uma pessoa melhor. Não importa o que acontece na sua vida. O que importa é como você reage a tudo o que acontece na sua vida. Por um tempo, eu disse que reagia mal, mas reagia mal porque eu não entendia, doia e sofria as ofensas, mesmo não sendo verdade. Entendi que era o meu ego. Lógico, um cara que só recebe um monte de elogia, não está pronto para receber crítica. Quando eu entendi tudo isso, desativei o ego, nada mais me ofende. Algo novo aconteceu. Quando me fazem muitos elogios, eu também não fico inflado, nem eu tento encerrar isso. Não, não, não. É meu trabalho. É meu propósito. Está tudo bem. Me dá um abraço aqui que está tudo bem. Então, como eu disse anteriormente, eu sou muito feliz e privilegiado de ter uma constelação comigo. Mas eu não posso ser extremamente grato a todos os haters que passaram na minha vida e que me transformaram num homem melhor. Na minha infância, o bullying, a agressão física por eu ser gordo e diferente, me transformou no óbvio que eu sou. A desconfiança de parentes, porque éramos pobres e eu queria ser médico e diziam que eu jamais seria um grande médico. Tem gente que quando me vê ainda da família, abaixa a cabeça quando eu passo. Quando eu quis imigrar para a medicina integrativa e largar uma carreira sólida, todos me chamaram de louco. Eu já enxergava esse mundo há 25 anos atrás, onde hoje eu lidero esse movimento. E, por fim, os haters me aperfeiçoaram e me tornaram uma pessoa melhor. Então, eu agradeço a tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu na minha vida, porque eu sou o resultado final dessa fórmula, dessa equação que me transformou na pessoa que eu sou. Gratidão. Gatorade é uma porcaria, amor, porque não há como ter equilíbrio com açúcar, sódio e potássio, sem magnésio. Então, o melhor repositor é água de coco, se você quer saber. Eu ainda prefiro, como repositor, o sal, o sal integral, porque tem muito mineral. Você não é sódio e potássio que você precisa, é sódio, potássio, cálcio, manganês, magnésio. Esses minerais vão fazer uma reposição hidroeletrolítica muito maior. Ah, mas eu também quero um pouco de açúcar. Bom, se você está em jejum, você faz só os eletrólitos. Se você não está em jejum e está treinando e quer, pode colocar uma palatinose. Aí você coloca uma medida de palatinose, um pouquinho de sal integral e põe na sua garrafinha, você está com o melhor repositor energético do mundo. Ou água de coco. Valeu? Esses dias eu mostrei um artigo mostrando, redundando aqui. Esses dias eu apresentei um artigo mostrando que o consumo de carne vermelha não lesa os rins. e tirar esse mito horroroso de todo mundo demonizar a carne, para depois vender uma carne em 3D, né? Ou para vender um hambúrguer vegano cheio de aditivos químicos, eu não sei. Demonizando carne o tempo todo, tudo bem, é um novo discurso mundial aí. E isso é realmente disruptivo. Agora, a pergunta que ela me fez é uma de quem confunde o post. Eu disse que a carne não lesa o rin, mas um rin lesionado, machucado, com insuficiência, não é mais um rin que já é doente por outras razões, um rin que não é capaz de poder fazer a filtração de muita proteína. Então, uma coisa é você dizer que a carne não causa lesão no rin. A outra é um rin lesionado, insuficiente, doente, já em estado de doença. Nesse caso, não faz sentido você entupir de proteína, porque ele não vai fazer a filtração glomerular. Carne não adoece o rin, mas um rin doente não suporta uma carga de proteína grande. Entende a diferença? Isso é muito importante para vocês entenderem. Eu sinto muito pela perda de seu pai e meus sentimentos. A seguidora aqui me perguntando, mas ela colocou o nome dela no texto, eu não vou ficar printando e apagando. Não dá para colocar sem mostrar o nome dela. Então, doutor, eu estou tendo perda de cabelo horroroso. Perguntei, está fazendo uso de hormônio? Não. Então, tudo bem, porque doses erradas podem causar isso. Está passando por muito estresse? Estou. A causa mais comum hoje de queda de cabelo está muito relacionada ao estresse, à liberação de cortisol e adrenalina, consequente ao ambiente de estresse. Só que essa vasoconstrição não permite chegar sangue, a porte sanguínea adequada nas extremidades de mãos e pés. Por isso que gente muito estressada e ansiosa sempre tem pés e mãos frias. E também não chega sangue adequado no couro cabeludo, o que gera perda de nutrição na pele, esfria, resseca, unha, quebra e o cabelo cai. Então, controlar a ansiedade, trabalhar o mindfulness, respiração, qualidade de sono, cuidar bem da sua alimentação, do seu intestino é fundamental. Mas também podemos fazer uso de uma suplementação que vai te ajudar muito. Fez um negócio muito legal, que faz um sucesso, especialmente entre as mulheres. Então, aqui tem todos os aminoácidos, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, vitamina C. Todas na forma ativa já, hein? Olha que legal. B12, B9 e a bendita biotina e o zinco, todos eles juntos e o silício. Então, silício, zinco, biotina e vitaminas do complexo B. Aqui está uma super carona. Eu diria até para skin, skin and hair. Skin, hair and nails. Eu poderia escrever aqui facilmente cabelo, pele e unha. Porque os benefícios são os mesmos quando você coloca o silício, o zinco e a biotina, junto com todas as vitaminas do complexo B. Eu adoro a inteligência da formulação de alguns produtos e algumas empresas inteligentes. Eu aqui na minha rotina, cumprindo 46 gramas de proteína, 200 miligramas de cafeína, uns 5, 6 gramas de TCM. Excelente. Então, você já deve ter ouvido falar, não é? Dos aminoácidos essenciais. São tão importantes a vida, a saúde, a imunidade, a musculatura, a sua saúde física e mental. E é necessário, e absolutamente necessário adquirir na alimentação e na suplementação. Já deve ter ouvido falar dos benefícios dos ácidos graxos essenciais. A gordura necessária para as membranas neurológicas e para o seu cérebro. E cardiovascular. Mas algo que você nunca viu e nunca vai ver, são os carboidratos essenciais à vida. Porque não existe. A vida vive. Todos nós, seres humanos, vivemos plenamente com saúde, sem comer carboidratos. Como sempre foi. Agora, lógico, na vida moderna, agora eu quero mais volume muscular, agora eu quero isso. O carboidrato se torna importante, mesmo porque a Big Food tolou carboidrato na boca de todo mundo, de criança até o velhinho. Mas não existe carboidrato essencial à vida. O que existe são aminoácidos e ácidos graxos essenciais à vida. Pensa nisso e desperta. Você quer vascularização, né? Aí me pergunta, o que eu tomo para ter vascularização? Vergonha na cara, pele fina, baixo percentual de gordura acima de tudo. Alta demanda muscular e não tem suplemento que vai fazer mágica. Agora, se você já tiver com BF baixo e demandando bastante, você pode usar citrulina e arginina para te ajudar. Aquele pós-treino de respeito, né? De autocuidado. Higienização, mãos e celular. Uma marmita. Doutor, você come atum como? Atum no óleo, no azeite. Enlatado? Não, o meu vem no vidro. Uma... Não, o meu vem no vidro.